O quê? É hoje que eu falo do B.O.R.? É isso mesmo, produção? Nem eu acredito. Achei que esse TT nunca ia sair. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carreiro Carreiro Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de começarmos a falar do Troca Peles, já deixa aqui o seu joinha, não deixa já aquele like e, se não é inscrito no canal, também se inscreve. Do lado já tem o sininho para você ativar as notificações. Esse TT não foi pedido por quase ninguém. Olha só a lista do povo que pediu aí. Desculpe o atraso. Álvaro José, Thelmo Gomes, Gabriel, Marco Tulli Almeida, José Tieti Neto, Rafael Pessoal, Lucas Van, Eric Jarque, Wellington Honório dos Santos, Tyson Silva, Rob Lamp, Vitor Hugo o Destruidor, Jonathan Rocha, Hélder Souza, Diego Roberto, Matheus Fernandes, Caito Dantas, Gustavo Bianco, Evanildo Tenório, Jean de Figueiredo Assunção, Lucas Maciel, Diogo Paladino, Danilo Augusto Gefaria, Ronaldo Feitosa, John das Neves, HC Caninos Brancos, Ty Kirdan e todo o grupo de RPG da Universidade Estadual do Pará, Lorde Bolseiro, Pablo Islitz, Juan Pedro Rodrigues Barbosa, Senda Fantástica, Lucas Pedro e O Maus, que pediu o tema há mais de um ano atrás. Um abraço ultra especial para minha amiga Fernanda Beorn Diniz. Vamos começar pelo nome Beorn. No Annotated Hobbit, um Hobbit anotado, um livro que a gente ainda vai fazer a resenha aqui, que o Sérgio vai usar muito ainda no futuro, o nome Beorn em inglês antigo quer dizer homem guerreiro, mas também quer dizer urso. E a palavra Beorn na língua nórdica antiga também quer dizer urso. Aliás, é um nome até meio comum nos dias de hoje. Tom Shippen, o famoso tokenista, o maior dos tokenistas, a nossa opinião, no seu livro The Road to Middle-earth, ele fala que existe uma certa similaridade entre o nome Beowulf e Beorn. Existem muitas influências realmente do Beowulf em cima do Hobbit, como nós vamos ver. Nesse caso, nem acho tanto assim quanto o Tom Shippen, mas ele tem até uma explicação para isso e poderia ter mais algum link aí. Nas primeiras versões do Hobbit, o Beorn chamava-se Nedved. E há quem acredite que isso aí tem uma ligação com a palavra russa Nedved, que é urso, ou seja, só mudaria o W para o V. O Tolkien nunca comentou sobre isso, mas sabemos que o Tolkien tem muita ligação com a raiz das palavras, até pode ser, é só uma suposição. Mas o que sabemos sobre o Beorn? Bom, vamos pegar os indícios. Nos apêndices do Senhor dos Anéis, no apêndice F, na parte de Línguas e os Povos da Terceira Era, temos da categoria Homens a subcategoria Beornins, ou seja, os Beornins estão na categoria Homens. E na carta 144, na página 173 que nós temos ainda do livro cartas, aquela versão antiga, ainda está para sair o novo, é dito o seguinte, Tolkien diz que, embora um troca-peles e sem dúvida um pouco mágico, Beorn era um homem. Porque ele estava falando que nos ocorridos da Sociedade do Anel, o Beorn já estava morto, né? Ele era um homem, apesar de ele ter uma certa mágica. E no Hobbit, Gandalf diz o seguinte sobre Beorn, Alguns dizem que é um urso descendente dos antigos Ursos das Montanhas, que viveram lá antes da chegada dos gigantes. Outros dizem que é um homem descendente dos primeiros homens que viveram antes que Sbalg, ou outros dragões, viessem para esta parte do mundo, e antes que os orques viessem do norte e invadissem as colinas. Imagino que esta última seja verdadeira. Então, nos apêndices é dito que ele é um homem, nas cartas também, e aqui o Gandalf fala que ele poderia ser um urso descendente dos Ursos das Montanhas ou um homem descendente dos primeiros homens. Mas quem seriam os primeiros homens? Isso eu vou falar no meu próximo TT, que é sobre os Beorn, senão não vai caber aqui, tá? Então, sabemos que apesar de um tanto quanto mágico, Beorn era um homem. Essa arte aqui da Kimberly vai na contramão de todas as artes, que o Beorn está super bonito, meio modelo assim. Por que o Beorn não poderia ser bonitão? No Hobbit, o Gandalf diz que ele é um trocapeles, em inglês Skin Changer. Mas, alguns acreditam, e eu também sou um deles, que o Radagast, o Isthar, também eram trocapeles. Porque é dito na Sociedade do Anel o seguinte, o Gandalf fala no Conselho de Elrond, Radagast, claro, é um mago valoroso, um mestre das formas e das mudanças de cores. Então, eu e o Sérgio e algumas pessoas aí entendemos que o Radagast também podia mudar um pouco o seu formato, pegar uma forma de um bicho, de um animal, mudar as cores, né? Bom, então não seria o único trocapeles que nós teríamos por aí. Outros exemplos que nós temos de homens com certa magia, além de Beorn e seus descendentes, é Aragorn, que tinha aquele poder de cura, a cura do rei. Os Dunedain do Norte, eles faziam encantamentos em suas armas. Vocês lembram que aquela adaga que o Pippin e o Merry usam, em especial o Merry, que ele pega o rei bruxo de Angmar, aquela adaga ali tinha encantamentos dos Dunedain do Norte. Então, existia ali também uma certa magia nas armas. Os homens Pukel, os Druedain, que nós falamos, o TT 149 que o Sérgio fez é só sobre os Druedain, eles tinham vários poderes de magia ali. Eles tinham premonição, eles faziam estátuas que tinham poder, essas estátuas, eles podiam ficar parados igual estátuas. Então, também tinham outras magias. A questão dos trocapeles lembra muito um termo chamado Berserk. E eu vou falar tudo sobre os Berserk no próximo TT também sobre os Beornins. Quais são as descrições físicas que nós temos de Beorn? Bom, no Hobbit nós temos que em forma de urso, Gandalf relata para Bilbo que ele troca de pele, às vezes é um enorme urso negro. Mas outras é um homem grande e forte, de cabelos negros, enormes braços e longas barbas. Sobre a forma de homem, Bilbo descreve que perto estava um homem enorme, com barba e cabelos negros e espessos, os braços e as pernas descobertos, grandes e musculosos, vestia uma túnica que descia até os joelhos e apoiava-se num grande machado. Os cavalos estavam ao lado, os focinhos à altura de seus ombros. Mais para frente a gente descobre que além de ter os cabelos e a barba negra, os braços musculosos cheios de pelos negros e usavam uma túnica, nós descobrimos que essa túnica também é marrom. Agora, e qual era a altura do Beorn? Não vai dar para falar nesse TT aqui. Vocês lembram daquele TT que eu falei se o Legolas era loiro ou não? Como isso é uma outra questão, eu vou fazer um TT no mesmo esquema, falando da altura do Beorn. Então vocês fiquem aguardando que não vai demorar muito para sair. Falo mais isso porque nessas artes super legais aqui, todos os portfólios dos artistas que eu trabalho ficam aqui na descrição. Estão aqui embaixo e vocês conferem. Mas aqui esse Beorn está bem grandão. Olha a relação do Bilbo, do Gandalf e do Beorn. Aqui mais pessoas passando ali, os reis élficos depois da Batalha dos Cinco Exércitos, o Beorn bem gigantesco aqui. Será que ele era nessa pegada aqui? Nós vamos chegar mais ou menos num consenso. Como era seu humor e personalidade? Bem, é dito que ele nunca era muito educado, odiava os orques e não morria de amores pelos anões. Uma vez conquistada sua confiança, ele era solícito, ria e cantava alto. Na batalha era feroz e de grande ira. Eu falo muito sobre o humor e o jeitão do Beorn porque essa imagem do Ted Nesmi, conforme vão chegando os anões, naquela cena clássica que o Gandalf fez para os anões chegarem na casa dele sem que eles fossem expulsos, essa descrição do Beorn aqui, tipo, meio intrigado, é perfeita. O Ted Nesmi conseguiu pegar bem a feição que eu imagino. E olha que o Ted Nesmi tem um ponto fraco. Na minha opinião, o rosto dele, os rostos dos personagens são os pontos fracos. Ele é muito bom para a paisagem. Mas aqui ele acertou. Então, o humor do Beorn era bem instável. Ele era um cara volátil, meio bomba relógio assim, né? Mas uma vez que você realmente era amigo dele, ele era um grande amigo. Vamos ver sobre a Carrocha e entender o que ela era. É dito o seguinte, a terra estava bem mais próxima e embaixo deles havia árvores que pareciam carvalhos e omos, amplos descampados e um rio que atravessava tudo. Mas, surgindo da terra, bem no caminho do rio que a contornava havia uma grande rocha, quase uma colina de pedra. Havia um espaço plano no topo da colina de pedra e uma trilha gasta com muitos degraus que conduzia para o rio lá embaixo. Via-se uma pequena caverna, lugar acolhedor, com chão de seixos ao pé dos degraus e perto da extremidade do Vale Rochoso. Ali o grupo se reuniu e discutiu o que deveria ser feito. Mas existe alguém que eu conheço que não mora muito longe. Este alguém fez os degraus da grande rocha, a Carrocha. Creio que ele a chama assim. Eu já emendei ali a frase do Gandalf, né? Então ele diz que, aqui na outra arte do Ted Nesmith, que você tinha um descampado com algumas árvores, um rio serpenteando e, no meio do rio, surgiu uma rocha que tinha uma parte plana. Para essa parte plana, você tinha degraus que foram esculpidos na pedra até uma mini caverninha aqui embaixo. Então, quando as águias trouxeram eles para cá. Quando a gente vê essa imagem do Ted Nesmith, ela é bem similar à descrição do livro. E olha como que o Alan Lee desenhou. Olha só como que o Alan Lee desenhou. Ele fez tão similar à parte do rio, que até sobrepus a arte do Ted Nesmith. O rio vem serpenteando aqui, faz até a curva igualzinho, só que aqui a carrocha dele está com o topo mais plano. Eu acho que é até um pouco mais parecido com a descrição. E aqui você vê os degraus que foram esculpidos. O degraus vem para cá, faz uma curvinha, até cair aqui. E aqui a gente tem um caminho de pedras que segue pelo campo. O estranho é o seguinte. Ted Nesmith e Alan Lee desenhou exatamente como está no livro. E o Alan Lee participou do filme. Quando você vai ver a carrocha do filme, não tem nada a ver. Olha só. Os caras estão aqui. Realmente é uma colina de pedra plana, com os degraus aqui. Só que só tem montanha ao redor. Cadê o rio? Cadê o descampado? Cadê as árvores? Eu não sei por que cargas d'água fizeram isso. Eu até gosto da ideia deles estarem aqui e olharem ao longe a Montanha Solitária. Eu acho que deu um link legal para ver Erebor. Mas por que raios colocaram tantas montanhas ao redor? Eu não entendo até hoje. Quando eles descem da carrocha, eles seguem em direção à casa do Beorn. E no caminho é dito que existiam muitos tipos de trevo. Existia um campo imenso com flores que foram plantadas. Era visível que era um campo de plantação, porque era muito extenso, muito linear, muito uniforme. Esses trevos em geral eram vermelhos e brancos e tinham cheiro de mel. Além do cheiro de mel, existia um zumbido de abelhas no ar. É dito, pelo menos o Bilbo diz, que as abelhas eram tão grandes que eram maiores que marimbondos e que os angões, as abelhas macho, eram bem maiores que um polegar. Então a gente está falando de uma abelha pelo menos desse tamanho aqui. Vamos supor que o meu polegar fosse um pouquinho parecido com o Hobbit. Então a gente está falando de uma abelha desse tamanho, e que eram pretas e amarelas, com cores bem vivas. Acho interessante a descrição do tamanho das abelhas. Depois de um tempo eles chegam a um cinturão de carvalhos, ou seja, era um círculo de carvalhos, bem altos e antigos, e atrás desse cinturão, ou seja, para dentro, existia uma sebe de espinhos. Ou seja, como se fosse um muro, só que natural, de plantas mesmo. Como se fossem grandes emaranhados de espinhos, de ramos, que subiram e criaram uma espécie de mureta, de muro. Então você tinha um círculo de carvalhos antigos e altos, e dentro mais um outro círculo de espinhos emaranhados, fazendo um muro. E não dava para se ver ou enxergar nada por esses dois círculos de carvalhos e espinhos. É dito que a única entrada era por um portão de madeira alto e largo, da qual podia-se ver jardins, e um agregado de construções baixas de madeira. Algumas com tetos de palha e feitas de troncos irregulares. Celeiros, estábulos, barracões e uma casa de madeira comprida e baixa. Aqui a gente tem uma outra imagem. Eu gosto muito. O teto é de palha. São vários pavimentos. Você tem aqui um celeiro, tem um estábulo, tem outras colmeias, as flores. E aqui o Bjorn, com uma proporção bem interessante de tamanho. E as abelhas aqui zunindo no ar. Então esse desenho aqui ficou com uma descrição bem parecida com o livro. Na casa ao fundo, que era baixa e comprida, é dito que existia um salão amplo com uma lareira no meio, e havia lenha queimando, e a fumaça subia até as vigas enegrecidas, procurando a saída através de uma abertura no teto. Então a gente tem isso mesmo. Essa é a ilustração original do Tolkien, que foi colorizada por alguém. E aqui eu dei um close. Então é isso mesmo. Um salão amplo com uma lareira no meio. E aqui subiam-se as fumaças para sair por essas saídas estratégicas aqui. E as vigas estavam enegrecidas pelo fogo, por tudo mais. Também temos que esse hall, esse tipo de salão, ele remete muito aos salões germânicos. Então o Tolkien teve acesso a algumas ilustrações semelhantes para fazer essa daqui. Além de lembrar os salões germânicos, também lembra muito o que temos em Beowulf. Aqui é um tema que chama muita atenção, porque o Beorn é o único personagem vegetariano que eu me lembro no Legendarium. Sim, observem o que o Gandalf diz para Bilbo antes de eles encontrarem o Beorn em O Hobbit. Como um homem, tem gado e cavalos, que são quase tão maravilhosos como ele. Trabalham para ele e conversam com ele. Ele não os come, nem caça ou come animais selvagens. Tem muitas colmeias de grandes abelhas ferozes e sobrevive principalmente de creme e mel. Olha que legal. Então ele não mata, não come animais e conversa com eles. Então provavelmente essa influência dele ser vegetariano é justamente porque ele conversa com os animais. É dito não só que ele falava com o gado e com o cavalo, mas também que ele falava com os pôneis e com os cachorros. Tinha até uns cachorros que trabalhavam na casa dele, ficavam em duas patas, faziam umas coisas fantásticas, serviam a mesa, arrumavam os cômodos para as visitas e refeições. Então ele tinha uma relação de amizade com os animais, eles trabalhavam juntos, viviam todos juntos. Por isso ele acabou se tornando vegetariano. Eu ainda vou falar mais sobre a culinária dos Beornins no próximo TT, mas é dito que as comidas que o Bilbo e os Anãos comem lá e levam nas provisões, quando eles vão para a Floresta das Trevas, é basicamente mel, creme azedo, pão, manteiga, hidromel, frutas secas, farinha, castanhas, outros tipos de fruta e os biscoitos de Beorn, que tinham uma receita secreta. Então era tudo derivado mesmo do mel, do leite, da farinha. Então ele realmente não faz nenhuma menção à carne. Depois que os Anãos vão para a Floresta das Trevas, nós vemos o Beorn somente em a Batalha dos Cinco Exércitos, e a participação dele foi crucial. Vejamos o que é dito sobre ele. Mas, mesmo com a ajuda das águias, o inimigo ainda estava em maior número. Naquela última hora surgiu o próprio Beorn. Ninguém sabia como ou de onde. Veio sozinho, na forma de um urso, e em sua ira parecia quase um gigante. O rugido de sua voz era como tambores e armas, e ele jogava orques e lobos para fora de seu caminho como se fossem palha e penas. Avançou sobre a retaguarda e enrompeu o círculo como um trovão. Os Anãos ainda resistiam, protegendo seus senhores numa pequena colina arredondada. Então Beorn abaixou-se, ergueu Thorin, que caíra atravessado por lanças e o levou para longe do combate. Voltou depressa e com ira redobrada, de modo que nada podia detê-lo e nenhuma arma parecia feri-lo. Dispersou a guarda pessoal e derrubou e esmagou o próprio Boag. Então o medo dominou os orques e eles fugiram em todas as direções. Mas, com a chegada de uma nova esperança, o cansaço abandonou seus inimigos e eles perseguiram os orques de perto e evitaram que a maioria deles escapasse. Tem muita coisa importante nesse trecho, porque o Beorn tem o mesmo peso das águias. Sabe aquela eucatástrofe? Ele ajuda a fechar essa eucatástrofe, essa boa catástrofe, a virada da maré, ele faz mudar o rumo. Porque até então os elfos, os homens, os anãos, eles estavam com uma baixa previsão de vitória. E aí quando o Beorn chega e assusta os orques, eles conseguem ter aquela virada de mesa e ir para cima. Ele consegue dar um pouquinho mais de tempo para o Thorin, até inclusive se despedir do Bilbo no futuro, derrota o Boag e dá esperança para liderar a vitória. Isso mostra o quão mal aproveitado o personagem foi pelos filmes de Peter Jackson. Coloquei aqui uma imagem do Jeff Murray, que faleceu alguns anos atrás. Eu gosto muito do estilo dele, tudo coloridinho, para trazer umas curiosidades e influências que o Tolkien tinha. Alguns personagens do Tolkien são reflexos da vida pessoal dele. Então a gente vê isso em Tom Bombadil, que era um boneco que o filho dele tinha, um boneco holandês, que tinha as botas amarelas, o chapéu azul. Outro brinquedo era o Roverandam. O livro Roverandam veio porque o filho perdeu um cachorrinho de metal, e aí o Tolkien escreveu uma história sobre um cachorrinho. Então foram todos reflexos. E os ursos são temas recorrentes na vida do Tolkien pelo mesmo motivo, porque os filhos tinham brinquedos em formato de urso. Tanto que em Sr. Bliss tem três ursos, e os três ursos são três brinquedos que eram dos filhos dele na época. Além disso, nós temos também o Urso Polar das Cartas do Papai Noel. Outra influência que talvez tenha aí mexido com o Tolkien é que ele gostava muito de uma série de livros do Andrew Lang, que eram livros coloridos de contos de fada. E no livro Azul, de 1889, existe um conto chamado Snow White and the Rose Red, onde também podemos encontrar a história de um homem-urso, às vezes até traduzido como homem-urso. Outro eco que nós podemos encontrar aí da vida do Tolkien é que ele gostava muito de uma saga nórdica chamada Rolf Krak, que aí você tinha um personagem principal, um dos protagonistas era o Bofar Bjark, que se transformava em urso, era um homem que se transformava em urso. O Tolkien não só conhecia muito bem essa história como uma das suas alunas em Leeds traduziu e publicou uma versão dessa saga nórdica em inglês. E aí você vê ecos claros dessa saga nórdica na participação do Beorn na Batalha dos Cinco Exércitos. Na conclusão desse TT gigantesco, nós temos que aqui nós falamos apenas de Beorn, sobre o seu tamanho e sobre a sua descendência, ou seja, os Beornis, nós vamos falar em outro vídeo, porque ainda vou abordar a questão dos Berserks. É dito o seguinte, só para dar uma palhinha. Conta-se que, por muitas gerações, os homens de sua linhagem tiveram o poder de assumir a forma de ursos, e alguns eram homens rudes e maus, mas a maioria tinham o coração de Beorn, mesmo não tendo seu tamanho e força. Então, no próximo TT nós vamos descobrir tudo sobre os Beornis, sobre a descendência do Troca Peles. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque demorou para sair esse TT, tinha muita coisa para falar e ainda ficou coisa para outros. Mas acho que vocês curtiram o conteúdo, né? Se vocês quiserem ajudar o canal, é muito simples. É só curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações. A segunda forma é compre seus livros pela Amazon.com.br. Aqui embaixo tem um link para o nosso blog e lá você encontra diversos livros. Você não paga nadinha a mais por isso, mas ajuda o canal. A terceira forma é clicando aqui embaixo também e descobrindo como ser um padrinho ou uma madrinha. É só clicar no padrinho e você descobre que pode colocar uma vez dois reais, pode colocar todos os meses, pode colocar bastante dinheiro numa vez só, pode diluir. Você faz do jeito que você quiser porque ajuda muito a gente melhorar o canal, tá? Não esqueçam de seguir as nossas mídias sociais. Temos Twitter, Instagram, blog, fanpage, tem tudo. O que você pensar, a gente tem de mídia social. Então não deixe de seguir a gente e também de chamar os amigos, né? De ajudar a gente a crescer. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárië! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.